Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Vida aos Sepulcros da cantora Gabriela Rocha, ok? Música super fácil, tá? Quatro acordes, cifra na descrição, se você quiser baixar pra acompanhar o tutorial vai ser melhor ainda, ok? E antes de ir ao tutorial, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aí também pra ajudar, beleza? Vamos lá então? Bom, essa música ela está em 6x8, tá? E eu vou passar na seguinte ordem. Primeiro eu vou falar os acordes, depois eu vou tocar o acorde parado, tá? Em cima da letra, cantando a letra. E por último eu passo a rítmica que você vai aplicar sobre todos os acordes, ok? Então vamos lá. Introdução vai ser Mi maior e Lá maior, tá? Nesse tempo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Vamos falando os acordes então, ó. Introdução de novo, né? Mi, Mi, Lá, Mi, Mi, Lá. Aí agora entra aqui, ó. No mundo busquei, então Lá. No mundo busquei, Mi maior. Lá de novo. Mi maior, tá? Mas não preencheu-me. Então ficou, ó. No mundo busquei. Aí Lá. Mas não preencheu-me. Cai no Mi, tá? Dó sustenido menor, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Lá maior. Beleza? Mi maior. Então você veio lá e me trouxe pra perto o Mi. Dó sustenido menor. É, em todo desejo, né? Si é satisfeito em seu amor. Cai no Lá, ok? Aí vem agora a parte do não há nada. Mi maior. Não há nada, nada melhor. Dó sustenido menor. Não há nada, nada melhor. Lá maior, Lá maior. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Cai no Mi, ok? Aí agora Lá maior. Não tenho medo, Mi, ok? Lá maior de novo. Dispor-me as fraquezas. Cai no Mi. Defeitos e falhas. Dó sustenido menor. Não vou esconder, Si. Um amigo encontrei, Lá, ok? O Deus das montanhas, Mi maior. Lá. É o Deus dos vales, Mi maior de novo. Dó sustenido menor. Não há lugar. Si, que sua graça não possa me achar. Lá maior. Vai repetir não há nada. Não há nada. Mi maior. Nada melhor. Dó sustenido menor. Não há nada. Nada melhor. Lá maior. Não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Cai no Mi, ok? Agora vai vir aquela outra parte lá, que eu vou passar para vocês agora. Depois que repetir o não há nada de novo. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada melhor. Dó sustenido. Não há nada. Nada melhor. Depois, Lá. Não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Cai no Mi. Tá? Você vai fazer o Lá. Aí vai vir, ó. Mi maior. Torna o luto em festa. Lá maior. Mi maior. A vergonha em glória. Lá maior de novo. Mi maior, tá? Traz beleza às cinzas. Agora, Dó sustenido menor. O Senhor. No pode, é Lá maior. Fazer é Mi maior. Aí faz um Lá de novo. Mi maior. Traz a vida aos sepulcros. Sepulcros, né? Lá, né? Mi maior. Faz de ossos soldados. Lá. Mi. Faz no mar um caminho. Dó sustenido menor. O Senhor. Lá. Pode. Mi fazer. Só o Senhor. Dó sustenido menor. Lá. E Mi. Ok? Vai vir aquela parte do Lá maior, tá? Então, são três tempos pro Lá, ó. Um, dois, três. Beleza? Vai cair no Mi, ó. Torna o luto em festa. A vergonha em glória. Traz beleza às cinzas. Traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Lá, três vezes de novo, ó. Traz a vida aos sepulcros. Cadê a letra? Faz de ossos soldados. Faz o mar um caminho. Faz o mar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Se for pra ir pro final, aí é mais uma vez só. O Senhor pode fazer. Aí acaba aqui, tá? Beleza? Agora vamos para a rítmica da música, ok? Então, eu vou pegar aqui e voltar aqui. Pra rítmica, eu vou passar só um pedacinho, tá? E aí você vai adaptar no restante. É simples, tá? Ó. Tá vendo? Então, vou passar pra você o tempo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Ó. Presta atenção nas acentuações, tá? Porque senão vocês vão tocar assim. E não é isso, tá? Acentuações, ó. Um, dois, três, quatro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Beleza? Tá? Vou mostrar pra vocês que dá certo. Não tem... Tá vendo? Então, ó. Eu vou tocar um pedacinho contando aqui, só pra vocês terem uma ideia de tempos, tá? Normalmente, tá? Vai ser seis, tá? E quando você vê que o tempo ficou menor pra cada acorde, é três batidas em cada acorde, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Aí, ó. No mundo busquei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. dois, três, quatro cinco, seis, um, dois, três, quatro tá vendo? dá pra você fazer tranquilo nessa ritmica, tá? por que? porque o ritmo que o violão faz lá, ele é muito arrastado se você fizer no piano, vai ficar bastante esquisito, entendeu? então essa aqui foi a forma que eu achei de ficar mais aceitável para o piano, tá bom? então assistem, esse cuidado de observar aqui como você toca a tua pulsação e tudo mais a força que você coloca se o teu teclado não for com teclas com sensibilidade vai ser um pouquinho mais difícil porque aí qualquer encostadinha a tecla já vai vir com som alto então você tem que observar todas essas nuances para entender como melhorar o seu som e aí quem sabe até eu não grave também um vídeo como melhorar o seu som mostrando essas nuances, essas técnicas que a gente tem que usar para melhorar a nossa sonoridade às vezes o acorde está certo o que está errado é a força com que você toca tá bom gente? é só aplicar isso aqui na música toda eu vou passar só uma parte para que não fique dúvida vou tocar aqui essa parte aqui é torna o luto em festa a vergonha em glória traz beleza as cinzas o senhor pode me fazer vai dar certinho para encaixar em todas as partes da música beleza gente? então não esquece de deixar o seu like e de baixar a cifra que está na descrição que aí você vai poder acompanhar o tutorial de boa tá bom? um abraço para vocês se você quiser ser meu aluno o link do curso está aí na descrição do vídeo tá bom? um abraço para vocês fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau